Olá, confira os destaques desta edição. As belezas naturais do Parque das Nascentes serão contempladas pelo público neste sábado, numa caminhada na região. Vereador destaca a importância da banda municipal, que esta semana comemorou 53 anos. Ministro das Cidades assina a liberação de 10 milhões de reais para obras de mobilidade urbana de Blumenau. Sexta-feira, 24 de julho de 2015, o TVL Notícias está no ar. A Lei do Silêncio Urbano, apelidada de PSIL, aprovada pela Câmara, está em vigor e continua fazendo com que pessoas que perturbem o sossego alheio sejam multadas pela Polícia Militar. Se o policial constatar o barulho excessivo, o infrator é primeiro notificado. Em caso de reincidência, no prazo de um ano, aí sim tem multa de aproximadamente R$ 440. E se reincidir, novamente, fica 10 vezes mais cara a multa. Segundo as últimas informações da polícia, até agora nenhuma multa teria sido aplicada. Apenas as notificações e o número de ocorrências continua caindo. A Lei do PSIL é de autoria do vereador César Sim, do PP, e foi aprovada pela Câmara em julho do ano passado. Caminhada no próximo domingo, vai percorrer região da Nova Rússia. O repórter Marcos Roberto Jana é quem tem as informações. Exatamente, Rodrigo. E as pessoas que estão nos acompanhando e quiserem participar, ainda pode. Está conosco aqui o secretário de Turismo e que está coordenando o evento. As pessoas que quiserem ainda, hoje, sexta-feira, participar, ainda pode, secretário? Podem, sim. Nós estamos com inscrições abertas ainda no Parque Vila Germânica, na sede da Secretaria de Turismo. Fica no primeiro andar do Setor 1. Então, até as 17h30 de hoje, nós vamos estar abertos para poder vender e entregar todos os kits, que é uma camiseta, uma sacolinha bonita, para a turma se preparar e prestigiar a caminhada das nascentes, com previsão de tempo bom. Bom, custa R$ 30,00. Por quê? R$ 30,00, nós temos toda uma infraestrutura de ambulância, de segurança, vamos servir fruta e água gratuitamente e também tem esse kit com camiseta. Então, toda essa estrutura, incluindo, inclusive, o transporte, é de volta do Parque das Nascentes até a estação de tratamento do Samai, que é a ETA 3. Inclusive, banheiros serão colocados, né? Banheiros químicos em todos os pontos onde vai ter a distribuição de frutas e de água, também terão banheiros químicos. E mais banheiros químicos dentro do parque para facilitar e atender a todos. Por que a Secretaria de Turismo está fazendo esse tipo de evento? Ou seja, uma caminhada, uma pedalada, para levar as pessoas para lá? Para valorizar esse tesouro, essa maravilha, que é a região da Nova Rússia, né? E ela termina lá com o Parque das Nascentes. Então, é importante para quem ainda não conhece, poder oportunizar esse tipo de passeio com segurança, de forma organizada. Bom, e quais são os planos para a região da Nova Rússia, a partir, lógico, dessas caminhadas que a Secretaria está realizando? Dotar a região de infraestrutura para poder receber turistas. Então, ano que vem, já vai estar prevista a instalação desde mirantes, mobiliário turístico e algumas outras questões a mais. E um desafio também, criar um receptivo perto da ETA 3, né? Com estacionamento, inclusive, para o ano todo. Esse é um desafio, tá? Para preparar a Nova Rússia, para o turista poder deixar o seu carro na entrada da Nova Rússia e aí poder, com um sistema de transporte alternativo, usufruir com mais segurança todo o trajeto da Nova Rússia. Ok, secretário. Obrigado pela entrevista. Eram essas as informações. Só lembrando, caminhada das nascentes amanhã, a partir das 8 horas. As inscrições ainda podem ser feitas lá no Parque Vila Germânica até as 17 horas e 30 minutos e custa R$ 30,00. Voltamos aos estúdios. É com você, Rodrigo. Obrigado, Marcão. O Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Blumenau e região promove amanhã a Assembleia para definição das reivindicações da categoria na campanha salarial deste ano. Na última semana, já houve reuniões em Gaspar e em Dayal. A Assembleia deste sábado começa às 15h para as 2h da tarde e acontece na sede do Sintrafite, no centro de Blumenau. E veja a seguir. O vereador destaca a importância da banda municipal, que esta semana comemorou 53 anos. Ministro das Cidades assina a liberação de 10 milhões de reais para obras de mobilidade urbana de Blumenau. TVL Notícias volta já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida. É isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. A Câmara deve analisar nos próximos dias requerimento de autoria do vereador Adriano Pereira, do PT, que solicita a criação de uma comissão especial temporária sobre a qualidade do macadame nas ruas de Barro, de Blumenau. A comissão deve fazer estudos, projetos e ações para que se adquira e se aplique macadame de maior qualidade na manutenção das ruas. Para que a comissão seja criada, o requerimento tem que ser aprovado pelo Plenário da Câmara. Banda Municipal de Blumenau completa 53 anos. Para lamentar, enaltece a importância do grupo. A Banda Municipal de Blumenau comemorou 53 anos esta semana com um show que lotou o Teatro Carlos Gomes. O vereador Adriano Pereira, do PT, que também é músico, destacou o trabalho desenvolvido pela banda. Imagina a cidade de Blumenau sem a sua banda municipal, que está sempre presente nos eventos cívicos, nas grandes solenidades, nos momentos mais importantes e acontecimentos aqui da nossa cidade, culturais, não diferente, mas uma vez comemorando uma data importante, mais um aniversário, 53 anos de trajetória, de sua existência e realmente foi um grande espetáculo. A Banda Municipal foi fundada no dia 22 de março de 1962 e tem a finalidade de difundir a música clássica e popular através de apresentações de concertos em auditórios e áreas públicas. Hoje eles usam as dependências da Fundação Cultural, mas eles realmente merecem um espaço próprio, a sede própria da Banda Municipal de Blumenau. Por sinal, eu fui um dos sócios fundadores também da Sociedade Amigos da Banda Municipal de Blumenau, eu faço parte, fiz parte da fundação dessa Sociedade de Amigos e quero aqui também deixar o convite para que os empresários da nossa cidade, todos aqueles que gostam de apoiar a cultura e apoiar a Banda Municipal é uma dessas formas também, busquem tomar conhecimento de como funciona a Sociedade de Amigos da Banda Municipal, busquem colaborar de alguma forma também. O parlamentar aproveitou o momento para destacar ainda que recentemente apresentou um projeto de lei na Câmara sobre uso de recursos públicos para projetos que envolvam a música. A ideia é proibir apoio ou patrocínio de músicas que desvalorizem as mulheres, promovam discriminação ou façam apologia às drogas. Proposta tramita na Câmara agora. Sobre a Banda Municipal, o vereador desejou vida longa ao grupo. Sucesso a todos os membros da Banda Municipal, parabéns pelo trabalho que fazem e representam a nossa cidade, inclusive fora de Blumenau, fora do estado de Santa Catarina, nos mais diversos locais onde tem ido, tem levado o nome da nossa cidade também e que continue levando a boa música, engrandecendo a nossa cidade, a nossa cultura e sempre com a boa música aos nossos ouvidos, porque o que seria da vida sem a música? Voluntários do sítio Dona Lúcia e assessoria de assuntos da juventude da Prefeitura fazem amanhã um evento chamado Somos Todos Vira Lata, em prol da entidade que abriga 700 cães e gatos lá na Vila Itopava. A ação vai ter food truck e atrações musicais a partir das duas da tarde de amanhã na Associação dos Servidores do Samai. O ingresso custa R$ 10. Ministro e governador visitam Blumenau e cidade tem recursos liberados para obras de pavimentação. Em Blumenau, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, e o governador do estado, Raimundo Colombo, assinaram nesta quinta-feira repasse na ordem de R$ 10 milhões para investimentos em obras de mobilidade urbana. Os recursos estão assegurados, cabe à Prefeitura e à eficiência que eu tenho certeza que o prefeito terá na ação junto aos seus órgãos administradores para promover licitação e depois a execução da obra, os recursos estão assegurados a partir de hoje. Além de estarmos hoje assinando esse contrato com a transferência de recursos assegurada para que o município possa fazer seus investimentos, iniciamos também entendimentos com o prefeito a seu pedido para que pudéssemos ter da parte do governo federal dentro do Ministério das Cidades um estudo de viabilidade de parceria para a construção de uma ponte e também a participação do governo federal junto ao município na questão das encostas para que pudéssemos ajudar o município e o estudo vai poder revelar se podemos ou não do ponto de vista jurídico e financeiro a construir o seu balneário ao longo do rio para que pudesse lá ter uma importante área de lazer para o município. A verba liberada pelo Ministério das Cidades será usada para pavimentar oito ruas da cidade e construir cerca de 13 quilômetros de passeio. É um financiamento de 10 milhões que o município tem direito a pleitear a partir de agora abre a tratativa da prefeitura com a Caixa Econômica para celebrar o contrato de empréstimo, o contrato de financiamento esse é um calendário da Caixa Econômica o município fica sujeito a isso mas em regra geral agora é o prazo da assinatura do contrato assinado o contrato, realizar a licitação já para execução da obra porque os projetos de engenharia e de arquitetura já existem então a gente licita diretamente a execução da obra são cerca de 4 meses o processo licitatório portanto a previsão é que até o início do ano que vem essas obras iniciem O ato solene de assinatura para a liberação de recursos contou também com a presença de representantes do Legislativo Blumenauense Esses investimentos de 10 milhões do ministro Kassab do PSD são fruto de uma visita que fizemos à Brasília juntamente com o ex-prefeito João Paulo Kleinem com o prefeito Napoleão e com os nossos deputados com o intuito no objetivo de ajudar a cidade é muito gratificante poder ver que aquela visita possibilitou a vinda do ministro e trazendo consigo 10 milhões para ajudar Blumenau na pavimentação de ruas É a presença do governo federal que além desses recursos que estão aqui sendo noticiados e trazidos aqui pelo ministro Kassab nós temos também já diversas ruas entregues por emendas parlamentares também do nosso deputado federal Décio Lima outras ruas que também vão ser pavimentadas também através de emendas parlamentares ou seja, também recursos do governo federal A nossa cidade, assim como as grandes cidades de Santa Catarina e do nosso país pagam tantos impostos, contribuem tanto com o governo é muito importante essa grana quando vem para a nossa cidade esse dinheiro para que as benfeitorias, as grandes obras sejam feitas em nossa cidade O presidente da Câmara, vereador Mário Debrante lembrou que o Legislativo já aprovou os projetos para a aplicação dos recursos anunciados nesta quinta-feira São 10 milhões de reais que já foram discutidos, aprovados inclusive na Câmara de Vereadores e encaminhamos esses projetos e agora com a presença do ministro Kassab temos a oportunidade de ver a assinatura dessa liberação de recursos e a destinação disso para beneficiar a população de Blumenau Contemplou vários bairros da nossa cidade também a nossa região norte da cidade que tanto precisou de obras de muitos e muitos anos com certeza é uma resposta muito positiva, o qual queremos agradecer a presidência também da República Não é uma rua só, esses 10 milhões irão contemplar 8 ruas no nosso município então realmente é muito importante que esse dinheiro venha para beneficiar a nossa comunidade Além de Blumenau, outras cidades do estado vão ser beneficiadas com a liberação de 58 milhões de reais para a contratação de obras de pavimentação corredores de ônibus e saneamento básico Hoje nós estamos recebendo recursos para 12 municípios de Santa Catarina e também vamos visitar as obras em Xanchereia, do Tornado, da reconstrução de casas e nós estamos na fase de entregar os projetos, aprovar os projetos e eu percebo que ao longo dos próximos meses nós teremos outros recursos que serão disponibilizados à Santa Catarina A entrevista que você vai ver a seguir serve de alerta para que outras pessoas não caiam num golpe conhecido, mas que ainda faz vítimas Foi o caso de uma senhora de 46 anos que ontem à tarde perdeu 2.500 reais ao cair num golpe do bilhete premiado aqui em Blumenau Ela conta como é que foi a ação dos golpistas Um senhor pediu informação para mim de uma rua Ele disse que veio de Guarameir para sacar um dinheiro, 20 mil reais Daí nisso, conversando com ele, não conhecia essa rua Daí vinha essa moça de cá e disse assim, deixa eu perguntar para ela Daí ela disse, eu também não conheço essa rua Daí o papelzinho que ele mostrou, né? Daí ele disse assim, ó, tem um papelzinho aqui que eu tenho que sacar 20 mil reais aqui em Blumenau Aí ela mostrou o papel, daí ela pegou Dessa assim, ó, eu estou com o meu carro aqui Eu levo vocês até ali na caixa econômica, na lotérica Aí ela ligou para a caixa dizendo que era correntista Passou o número, o cara se sentiu sorteado com 14 milhões e meio Daí o homem disse assim, ó, o senhor de idade O senhor de uns 70 anos mais ou menos Ele disse assim, ó, eu dou um pouco de dinheiro Eu dou 50 mil para cada uma Porque eu não conheço nada aqui Preciso me levar na caixa, sacar o dinheiro E daí eu dou 50 mil para cada uma Só que o seguinte, vocês têm que mostrar que vocês não têm conta em banco Minha mãe falou assim, se tiver conta em banco, vocês estão devendo Não posso confiar Aí eu fui no Via Crédito, saquei 2 mil e meio No caixa direto, né, com eles E ela, foi no final da Rua Brusso, na casa dela, diz ela Ela pegou 8 mil do cofre, trouxe e mostrou para ele Ó, tá aqui o dinheiro, ó, na mala Ela saiu sem a mala, ela voltou com a mala com o dinheiro Você entregou o dinheiro quando para eles? Eu entreguei para eles, quando eu, ali na Rua da Glória Eu fui no Via Crédito, fiz o saque direto no caixa, na boca do caixa 2 mil e 500 e vim, dei dinheiro, mostrei para ele Ó, também tem, ó, tá visto que eu não devo em banco? E aí como é que eles fugiram daí? Daí ele pediu, aqui para lá do Angelone, ela pediu para mim pegar uma Ele pediu para mim pegar uma, comprar uma água, deu dois reais Para mim comprar uma água para tomar remédio para o coração Aí foi onde eu voltei, eles não estavam mais Quando é que a senhora se deu conta que tinha caído no golpe? Ah, eu nem acredito, até agora eu não acredito ainda Você não conseguiu perceber que eles estavam te enganando? Não, o senhor parece honesto, o senhor é honesto O senhor nunca tinha ouvido falar do golpe do bilhete premiado? Tinha, tinha, mas aquele senhor parecia tão honesto Não parecia ser a pessoa que... Fica o alerta então à população Em algum caso suspeito, acione a Polícia Militar no telefone 190 Vamos ver agora a previsão do tempo Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão Que avançou durante a madrugada aqui para Santa Catarina Mantém a condição de tempo instável em Blumenau Com chuva a qualquer momento do dia Devido à cobertura de nuvens e também à chuva A temperatura não deve se elevar muito durante a tarde Fica entre 18 e 20 graus Para o sábado, o dia inicia ainda sob influência desse sistema de baixa pressão Com condição para chuva principalmente que ocorre durante o dia Durante a noite, à medida que esse sistema se afasta em direção ao mar A condição para chuva diminui e o tempo apresenta sinais de melhoria No domingo, a aproximação de um novo sistema de alta pressão Deixa o tempo estável e o sol deve aparecer entre algumas nuvens Com relação às temperaturas, as mínimas oscilam entre 16 e 18 graus no sábado E devido à aproximação dessa massa de ar mais seco e frio No domingo, a temperatura mínima durante o amanhecer deve abaixar um pouco mais Deve ter um declínio um pouco maior A mínima para o domingo deve ficar entre 10 e 12 graus E as máximas devem oscilar entre 18 e 20 graus Tessana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue com as informações do tempo Você sabia que as comissões da Câmara de Vereadores podem ser permanentes ou temporárias? As permanentes são aquelas que têm funcionamento contínuo em todas as legislaturas, inclusive Já as temporárias são as que se extinguem com o término da legislatura ou até antes Caso tenha atingido o fim para qual ela foi criada Agora você vê aí a imagem do passado Esta era a Casa Birger A loja que ficava na rua 15 de novembro Se destacava pelas novidades de seus produtos de moda Que eram trazidos dos grandes centros do país A qualidade dos artigos eram sempre muito aguardados pelos blumenauenses E para rever as notícias da Câmara desta semana É só acompanhar sábado e domingo aqui na TVL o resumo da semana Acesse o site da Câmara, tenha outras informações do Legislativo E veja também a TVL na internet TVL Notícias fica por aqui Muito obrigado pela sua companhia Excelente final de semana para você Transcrição e Legendas Pedro Negoti Música 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 Legenda Adriana Zanotto